Ontem nós mostramos no Cidade Alerta uma denúncia exclusiva acompanhada pela nossa equipe. Uma denúncia que chegou através da sua participação, você que faz o jornalismo do Henrique junto com a gente, através do nosso WhatsApp, através da nossa produção, você que acredita no nosso jornalismo, que só cresce cada dia, que só tem cada vez mais força, porque você me ajuda, porque você nos ajuda. Algumas pessoas disseram que tinham dois cachorros numa chácara, lá no distrito de Guaravera, que estavam abandonados há mais de um mês. Sem comida, sem água, sem nenhum tipo de cuidado. Quando o repórter Lamartine Cortes e o nosso repórter cinematográfico Alexandre Oshima chegaram no local, eles já disseram, olha, o cheiro era insuportável, Juliano. Cheiro de urina, cheiro de fezes. Mas, dava a clara impressão de que há muito tempo ninguém cuidava desses bichinhos. Só que nós não fomos sozinhos, não. Protetores de animais, a polícia ambiental, todo mundo seguiu para o local. Pode botar exclusiva, Manessinha, só a gente tem essa história. E depois que a gente saiu de lá, a dona dos cães foi encontrada e foi levada para a delegacia. A nossa equipe também conversou com ela e a gente vai discutir esse assunto aqui. Eu tenho para mim o seguinte, você é obrigado a ter um cachorro? Não. Você é obrigado a ter um bichinho de estimação? Não. Mas quem tem, tem que cuidar, não tem? Ninguém te obriga a isso. Ninguém obriga ninguém a ser dono de um bichinho. Mas se você quer isso para si, você não tem só o bichinho fazendo festa quando você chega em casa. Brincando com você, você tem responsabilidades. Agora, qual a justificativa para se mudar, porque essa mulher teria saído lá da chácara e vindo para Londrina. Qual a justificativa para abandonar esses dois cães? Meio dia e 22, reportagem a partir de agora, aqui no Balanço. A casa fica afastada do centro do distrito. É esta edícula nos fundos de um casebre de madeira. A polícia ambiental foi até o local depois que moradores de Guaravera denunciaram a situação. Voluntários que trabalham na proteção de animais acompanharam os policiais. Na chegada, eles encontraram dois cachorros em estado deplorável. Totalmente desnutridos, por pouco não morreram. A situação deles é bem complicada, como vocês podem ver nas imagens. Muito magro, morrendo de fome. Eles estavam até trancados no fundo da casa. Se não fossem os vizinhos aqui, eles até soltar ali um pouco, arrombar a porta e soltar. Até para eles poderem ter alguma coisa para comer. Acho que, acredito, já estariam mortos. Eles estão sem comida aí, trancados há pelo menos um mês, se vocês forem ver o jeito que os cachorros estão. Então, quando os vizinhos viram que eles estavam magros, doentes, começaram a dar ração. Porque, na verdade, eles só foram ver que eles estavam magros e precisando de ração por causa do fedor que estava aqui. Porque hoje, eu não sei quem que veio aqui e limpou. Mesmo assim, está ruim, hein? Está ruim, está ruim. Vocês viram lá. E ontem, ontem estava insuportável. Daqui você sentia. A situação aqui está feia. Eu não vou nem me aproximar muito, porque o cheiro é insuportável. Mas é esse espaço aqui que os cachorros ficaram nos últimos dias. Por que eu digo nos últimos dias? Porque aqui, vamos chegar aqui perto, no outro espaço da casa. Aqui é exatamente onde os cães foram largados. Porque essa é a palavra. Eles foram largados aqui. Dentro daquele quartinho ali. Segundo a denúncia que chegou até o pessoal, eles ficaram pelo menos um mês trancados ali dentro daquele quartinho. Sem comida, sem água e numa condição horrorosa que eu não preciso nem descrever para vocês. E aí, quando eles foram soltos, o pessoal deixou nesses últimos dias aqui nesse canto. Que não está tão ruim agora a situação, hein? Mesmo estando assim, não está tão ruim. Eu te garanto que a situação aqui era péssima. Os cães foram resgatados e levados para uma clínica especializada em Londrina. A veterinária analisou a situação dos cachorros para fazer o laudo. O resultado já era o esperado. A gente vê que o animal está bem magro, né? Está com bastante ectoparasitas também. Pulgas, carrapatos. Então nós coletamos também as amostras de sangue, né? Para ver como que está a situação deles. Se eles têm anemia ou se eles têm mais alguma doença aí que a gente não consegue ver. Dá para ver que eles não estão saudáveis. Eles estão com problema de pele. Eles estão extremamente magros. Eles estão apáticos. Então isso não caracteriza animais saudáveis. A dona dos cachorros trabalha em Londrina. Os policiais ambientais foram até o trabalho dela para buscá-la. A mulher foi levada até a sede da polícia ambiental na zona sul da cidade. Ela foi multada por maus tratos. De acordo com o Código de Lei Ambiental, o valor é de mil reais por cachorro. A mulher assinou um termo circunstanciado para responder na justiça pela acusação de maus tratos. Ela prefere não aparecer, mas diz que todas as acusações são falsas. Na semana passada eu fui lá, eu fui levar comida para eles. Eu fui buscar a minha roupa para o modo de vir trabalhar. Isso é mentira. É uma semana só que eu estou para cá. Foi apontado também que o local estaria sem higiene, que eles estariam trancados em um quartinho no fundo da casa. Isso é verdade? A porta fica aberta. Isso ficou na área. Eu já deixei eles na área para o modo de ter espaço para eles andarem. porque eles eram dentro de casa. Mas quando eu vim para cá, eu deixei eles na área. E deixei o quartinho para o modo de deitar lá dentro, caso choveu para eles ficarem lá dentro do quartinho.